E é isso aí, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal FuteFifa. Hoje, dia 28 de abril de 2023, fizemos aqui mais outro objetivo, tá? Então, o que precisamos para fazer esse objetivo, tá, pessoal? Pelo menos três jogadores da Eredivise, tá? Temos esses três jogadores aqui, o meio-campista, o Krasen. Temos aqui da Eredivise, temos também o brasileiro Sávio, tá? E temos aqui também a carta do Dijongue aí também, que é da Eredivise, beleza? Precisa também de defensores, tá? Lembrando que defensores é considerado lateral ou zagueiro, tá? Então, considerado aí defensores que vai precisar para fazer algumas coisas aqui no objetivo, beleza? Então, lembra, pessoal, três jogadores da Eredivise e você vai utilizar também defensores que são jogadores de lateral ou zagueiro, tá? E também precisa de jogadores com, pelo menos, ritmo ali de 80. Esse aqui, por exemplo, o Hansen é 85, tá? Então, pelo menos 80 aí, beleza? Antes disso, pessoal, vamos aí ao parceiro aí do canal. Você precisa de coins aí para dar aquela reforçada no seu time, com os totes aí, né? Tem aí a loja parceira, que é a Fulltrade, tá? Inclusive, eles têm também um sistema aí inteligente anti-bank e cobertura para todos os pedidos. E o próprio link aí recomenda a loja da Fulltrade, tá? O link é logo o primeiro na lição do vídeo, beleza? Então, vamos mostrar para vocês onde vocês podem fazer este objetivo, tá? Pode jogar aqui a partir do Squad Battle, tá? Mas pode ser Divisão Rival, WL, tá? Você vai entrar aqui, pessoal, e vai escolher aqui a partir do Semi-Pro, tá? Só precisa ganhar as partidas e tem que fazer a partir do Semi-Pro, beleza? Então, vamos lá mostrar para vocês aonde, né? Aonde e como, o que você vai ganhar fazendo os objetivos, tá? Então, entramos na aba Objetivo, Vemos aqui o TOTS da Eredivisa, tá? Que é o David Rankle. Comece o seu elenco de TOTS, conclui seu objetivo para ganhar Rankle de TOTS da Eredivisa, recompensa e não negociável. Então, são cinco desafios, tá? O primeiro aí, pessoal, chuva de gols, tá? Marque seis gols com jogadores da Eredivisa em Squad Battle, nomina a dificuldade Semi-Pro ou Rival ou Futschamp. Lembra que eu utilizei três jogadores da Eredivisa lá, tá? Então, precisa pelo menos, desses três, tem que fazer seis gols, tá? Esses seis gols aí, pode ser em uma partida só, tá? Não pede para fazer em partida diferente, a partir de uma só. Beleza, gente? Pode fazer na Futschamp, pode fazer também na divisão rival, se preferir, ou em Squad Battle a partir do Semi-Pro. Vamos, fizemos aqui, vamos ganhar um pacote ouro, tá? O próximo aí, gente, seria ameaça defensiva, tá? Dê três assistências usando defensores em Squad Battle, nomina a dificuldade Semi-Pro, Rival ou Futschamp. Lembra que eu falei que os defensores seriam zagueiro ou lateral, né? O que você vai fazer? Ou lateral ou zagueiro, né? Tem que levar a bola até lá na frente, mais ou menos, dar assistência para o jogador que faz o gol, e é considerado aí como assistência. Isso tem que ser feito três vezes, tá? Isso também aqui pode ser em uma única partida, você já faz isso aqui, tá? Pelo menos uma partida já dá, você dá assistência em três assistências de gols aí, tá? Com defensores, já cumpre aqui. Então, pacote ouro-prêmio aí, concluindo esse objetivo aqui, tá? O próximo, gente, seria velocidade e habilidade, tá? Marque gol e dê assistência usando jogadores com pelo menos 80 de ritmo, tá? Então, lembra que eu falei que o jogador tem que ter 80 de ritmo. Por exemplo, o ranco aqui, ele tem 85 de ritmo ali, tá? Que seria o ritmo, tá? Então, a partir de 80, tem que ser o jogador que você vai marcar o gol. Então, esse meio jogador, ele também, além de marcar o gol, ele precisa dar assistência para o outro fazer o gol com pelo menos 80. Só que tem que ser em três partidas diferentes, tá? Então, fazer o gol e dar assistência. A maioria dos jogadores aí, pessoal, tem 80 para cima, tá? Não sei se você usa algum abaixo disso, porque não é muito aconselhado nesse FIFA, tá? Quanto mais o ritmo aí, melhor, tá? Então, é isso. Fizemos aqui também mais um pacote aqui variado de prêmio de jogadores, tá? Mais um aqui. Agora, pessoal, vamos lá. Lembrando que são seis dias aí para você concluir, tá? Desafio. Bola colocada com estilo, tá? Marque três gols de chute colocado com um jogador da área de vise em squadra, no mínimo na dificuldade semipro, pode fazer um rival futchamping aqui. Eu deixo, normalmente, aqui para fazer o chute colocado, pessoal, seguro o R1 e faço o gol com o quadrado. Então, você vai segurar o R1 e usa, por exemplo, ah, chuto num Playstation com bolinha. Então, aperta, segura o R1 e aperta o bolinha, tá? Se você usa o quadrado para fazer o gol, então vai segurar o R1 e apertar o quadrado. Normalmente, você vai deixar o jogador meio na diagonal, assim, de lateral, né? Levar ele na... deixar de lateral para que a bola dê aquela curva, tá? É bom usar os pontos, né? Que tem mais condução ali, tá? Então, fica melhor ali para o chute sair com mais efeito e fazer os gols. Beleza? Então, lembrando que você vai fazer três gols de chute colocado, tá? Com o jogador da área de vise. O jogador tem que ser da área de vise, tá, gente? Eu acabei utilizando o Sávio lá, que é brasileiro e também joga na... Que joga na área de vise, beleza? Então, também dá para fazer em uma única partida essa aqui, tá? Mais um pacotinho aí, ouro prime de jogadores. O próximo, pessoal, seria a corrida para vitória, tá? Vença sete partidas de squadro battle, no mínimo na dificuldade semi-pro, ou rival, ou futchampion, né? Com pelo menos três jogadores da área de vise nos titulares. Então, lembra que precisa vencer sete, tá? Não pode empatar ou perder, ou quitar. Tem que ser... Você precisa ganhar, jogar, ganhar. A sete partidas e tem que ter os três jogadores da área de vise. Beleza, gente? Então, é isso. Concluímos aqui. E também ganhamos um pacote variado prime de jogadores, beleza? Agora sim, vamos pegar o zagueiro aqui, em rancor, tá? E parece ser bem bugadão aí, né? Mais um Tots aí. Tots da Eredivise. Vamos lá. Tots da Eredivise. Tchau. É isso aí pessoal, mais uma cartinha aqui né, vamos analisar a carta do Ranko aí tá, do Ranko aí, jogador aí, que é da Eredivisa tá, vamos dar uma olhada nele, esse jogador tem 1,88m de altura, alta por ataque e média para defesa né, isso quer dizer que ele vai ficar bastante tempo lá querendo ser atacante né, já que ele tem uma dedicação mais para o ataque aí, isso não é muito bom né, o zagueiro é melhor quando é alta para defesa né, perna boa dele à esquerda, finta 2, perna ruim de chute 3 tá, característica zagueiro pode ser usado aí como lateral esquerdo, mas embora ele não tenha um ritmo muito bom aí para lateral, é melhor utilizar ele mais na zaga mesmo né. jogador da Eredivisa né, e país aí do jogador, Esnováquia tá, detalhe, ritmo 8,5, aceleração 8,3 e o pique 8,7, finalização 7,5, posicionamento de ataque 80, força de chute 91, chute de longe 8,4, pênalti 8,5, bem bacana né, com um zagueiro né, passa ali 84, visão 7,5, cruzamento 8,6, cobrança de falta 8,8, passo curto 8,8, lançamento 8,9 e a curva 7,3, condução ali 8,3, agilidade 8,1, equilíbrio mais ou menos né, apenas 6,3, reação 9,1, controle de bola 8,5, condução 8,2 e a friaz 8,8. Defesa ali 8,8, com interceptação 8,9, cabeceio 90, noção em defesa 8,7, dividida em pé 8,8 e o carrinho 8,8. Físico 90, com impulsão de 7,3, fôlego 90, força 9,4 e combatividade 8,4, que é bem bacana. Lançador, as trade dele né, chute de longe tá gente, então cartinha bugada aqui né, de um zagueirão aí, que tá bem top tá, gratuito aí, mais 6 dias aí pra vocês fazerem, beleza gente, valeu, até o próximo vídeo, tamo juntos, valeu.